Sem ser identificada, a mulher da vítima aceitou gravar entrevista. Ela conta como está a recuperação do feirante esfaqueado durante uma briga generalizada. Ele pensou que tinha sido superficial, mas aí quando a gente foi ver a gravidade, porque deu um buraco muito feio que deu da frente mesmo, então perfurou o pulmão dele, sim, perfurou. O Jari, nesse momento, ele está internado. Ele está internado lá, está sofrendo, está doendo, porque foi muito violento, muito violento. Os meninos estão em choque, porque viram ele, ele botava a mão aqui, falava, jorrava o sangue. Ele está com dreno no pulmão ainda, porque afetou, afetou, está sentindo dor ainda. Nós estamos na rua Coronel Anacleto, aqui no centro de Trindade, onde você percebe a movimentação ainda de diferentes ambulantes aqui, que estão na semana da ressaca depois da festa de Trindade, que já é tradicional aqui no estado de Goiás. Mas foi nesta rua que aconteceu um episódio que quase arrancou, tirou a vida de um feirante, que há pelo menos 25 anos, vem a período da festa de Trindade para trabalhar com a família. Ele vende jeans aqui na região, assim como outros feirantes, como outros lojistas, aluga espaços aqui para conseguir trabalhar, tirar o seu sustento durante a festa de Trindade. Acabou a festa, eles ainda passam uma semana, assim como outros feirantes. Só que quando acaba a festa, a data oficial que é determinada pela prefeitura, por todo mundo que está envolvido nessa festa de Trindade, a fiscalização de acordo com os próprios feirantes, e até mesmo o policiamento, diminui. E durante a quarta-feira, uma pessoa, né, por também os bloqueios veículos serem abertos à população, aos moradores aqui de Trindade, na última quarta-feira, uma mulher foi tentar passar aqui por essa rua por volta das 9 horas da manhã. Nesse momento, alguns camelôs, alguns ambulantes, que não são os feirantes, que têm os seus pontos fixos, estavam com seus manequins aqui na rua Coronel Anacleto. E essa mulher queria passar, e o ambulante pediu para ela um pouco de paciência, para que ele pudesse ali retirar esses manequins. Porém, essa mulher não teria tido essa paciência, né, e arrancou com o carro, derrubando ali esses manequins, e até mesmo esse camelô que estava com um copo de café, que caiu dentro do carro dela, né. E ali começou uma confusão, porque ela queria, então, que ele limpasse o seu carro, lavasse o seu carro, né, dizendo até mesmo, de acordo com as testemunhas, que tinha sido de uma forma proposital. Depois de 20 minutos, uma confusão generalizada foi formada aqui na rua Coronel Anacleto. Ela já desceu, já xingando ele, brigando com ele devido ao café, né, e aí ela falou que voltava, pode esperar que eu vou voltar. Aí ela voltou com os dois rapazes, e aí já foi falando, você vai pagar a lavagem do carro, você vai pagar a lavagem do carro, e começou a empurrar ele para dentro da loja, ele foi desvesselhando, e aí foi quando começou o tumulto, e aí foi briga e tudo, e o filho dela começou a chutar, acho que é o filho dela, o rapaz mais forte. Começou a chutar os manequinhos, o feirante foi tentar apartar, foi enquanto o rapaz foi e definiu o golpe, né, dois golpes no rapaz. As imagens feitas por testemunhas mostram a confusão formada. Jairo teria tentado apartar a briga quando foi atacado. Eles tentavam empurrar os donos da loja mais para o fundo. Quando a gente viu essa situação, todo mundo, porque a mulher foi para a menina, né, para a esposa do dono da loja, começou a bater muito nela, e aí a gente, eu gritei, vai matar a menina, então nós somos para tirar a briga, entendeu? Para apasionar tudo. O feirante permanece internado no Hospital Estadual de Trindade. A motorista foi presa por lesão corporal. O suspeito de esfaquear Jairo permanece solto.